As vezes eu me sinto pequeno, insuficiente e podento, me desculpa Me desculpa, mas é que isso é minha vida mais do que apertar de tempo e obrigar Me desculpa, às vezes eu sei que a vida tá passando, eu tô perdendo tempo Me desculpa, às vezes eu não escuto sem ser, eu sei quem que é o moleque nesse tempo É por isso que agora eu contempo, eu não sei mais se a minha visão é ampla Só que eu sei que jogador é lá no ângulo, então se foda, sai de trás de uma tampa Então vou sair, que não é meu vô, é por isso que eu não vou sair, vou pular Como se essa porra fosse única, minha música é simplesmente as coisas que vocês vão pular Então, eu vou ser parceiro alternativo, você não entende, é murrar, os murrar É que essa porra não é pra burro, então é melhor ficar Presta atenção no que cê fala aqui comigo, desculpa te falar, mas é verso sem caô Você tá gritando, tá parecendo um leão, tentando vir rugir, mas isso não é assustador Você é tipo um leão, rugindo, fala alto, só que cê não entende, é verso sem caô Hoje meu amigo cê sente medo, quando você tomba com um caçador, eu escuto o silenciador Mas sai, calma, presta atenção, já que você falou de gol, rapaz Ei, presta muita atenção, é só você entender que eu sou um jovem rapaz Você logo já falou de tempo, você não entende, é improvisado Não é moleque parado aqui no tempo, eu sou um adulto, jovem avançado Quer dizer então que você é caçador, falando sobre o surgido do leão, hum? Eu boto fogo, sabe por que eu sou um pitbull? E se eu já escutei o seu anunciador, eu não perdi o jogo, irmão Se acalma, o bagulho é doido, freestyle de hoje até de manhã Ele falar que o seu cristal, eu vou estar oprimindo, eu me preparo, banda linda Você é lindo maior, mano Traz a atenção, grita logo pra plateia, toma cuidado que eu faço nessa minha levada Você é leão, servião, cachorro, já que você é um pitbull, eu sou adestrador, me dá a pata Toma cuidado, só te falo, eu não paro, toma cuidado, eu tô aqui Não adianta me encarar, eu faço rima pra parar, desculpa te falar, eu só não fico, mas sai Você não quis encostar, mas encostou O bagulho é o seguinte, é igual os haters que vêm me xingar Semanamente é meu ouvinte Tudo bem, né? Bagulho doido, cê não entende, por isso agora eu refuto Cê tá falando parada, bata, eu falei que é pitbull, eu só tô puto Calma, 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 você fala aqui demais Cê pensa que é bom, mas você não é Você não ataca, não responde, você fala das suas verdades da sua vida pensando que cê é bom Eu parei o ar, faltou o ar, desculpa te dizer, presta muito atenção Perdi o ar pra convidar com da Silva, buscando matar ele e ele para no caixão Eu paro no caixão, aí minha rima, minha paixão É que você tá construindo a sua casa pelo teto, é no teto que vocês caem no chão Então cala, fala que eu não respondo, mano, é por isso que é molho Na moral, o seu verso tá sem sal, eu sou o tempero e cê nem olha no meu osso Você tá vendo quando ele falou para mim, que eu construo o meu teto logo já pelo alto Toma cuidado, meu amigo, você apunha, eu sou um carro Vou te atropelar pelo asfalto, já que minha casa é um teto, é um alto Desculpa te dizer, ouvi, quer te explicar Já nem falou meu filho, você é um pássaro Pra mim você é raiga, o seu lugar no céu De novo, mano, barulho pra bater Então bora lá, por votação, ordem de quem terminou Quem acha que Deus dá esse round e faça o barulho? Diferentemente quem acha que Deus dá esse round e faça o barulho? Deus dá esse, você quer a mão ou o quê? Vamos para a J Vamos para a da Silva Deus dá a Silva É isso aí, usaram bem o espaço. Furrada pra aí. Acho que a gente vai ter pra juntar na vibe, né? Pra juntar aí. Chama os MC pra fazer aquele foal. Aquele foal, aquele foal, aquele foal. Chama os MC pra fazer aquele foal. Aquele foal, aquele foal, aquele foal, aquele foal. Chama os MC pra fazer aquele foal. Aquele foal, aquele foal, aquele foal, aquele foal. Uou, uou, uou. Isso daqui é uma batalha do DEC. Parece que eu tô jogando em um guião. Desculpa te dizer, mas você vai apanhar. Trai nada aqui, te peço por favor. Sabe por que eu falei que a batalha parece um em um guião? Desculpa te dizer, mas hoje você tá no quase. Hoje eu voltei, te bati, te mandei para o cemitério. Não volta nem com o meu que se renasce. Salve, calma, presta atenção. Desculpa te dizer, mas você não pegou a visão. Encaixando com a base, fazendo métrica foda. Parece que eu usei a carta de polimerização. Eu não parei, eu voltei, eu disse de novo. Só basta você me entender, aprender. Rima que eu mando, eu tô juntando com esse RAP. É só você responder o que eu falo. Não dei voltas, como eu disse na batida. Lembra, tá a última batalha nossa. Você não respondeu e parou na rua, já sem saída. Você deu volta para o caralho. Ficou no mesmo lugar transitando. Você tá falando sobre o meu erro. Isso aí causa enterro. Porque você não vê o quanto você também tá errando. Porra, você tá perdendo o seu verso e seu ar. Você não entende, é na moral. Tudo bem, o dá-civa quer nada errar. Mas esse cara aí, que orgulho é de nacional. Então, que bagulho é esse? Cê calma, por isso que eu não paro. Cê não entende, é o Cristo. É que cê tem a crista muito alta. Mostra que é os filhos de Cristo. Calma, calma, calma. O bagulho é muito doido. Acho que cê tá loufo de fristo. Você tá falando que essa porra é em Yuvió. Tô te vendo simplesmente usando um olho de obelisco. Só basta você poder logo me entender. Toma cuidado, meu amigo. Jota já te bate. Fazendo essa zima poda é difícil. Cê já me perder. Você fala que já é o olho de obelisco. Na verdade, eu nunca quis falar paródia. Na verdade, eu te deixo esquartejado. Você não é obelisco. Parece até meu exódio. Eu tô falando que você tá transitando. Eu tô falando que você está errando. Eu acho que não é obelisco. É sua língua que belisca. É por isso que você, as suas rimas, tá jogando. Fora, você não entende por isso que é agora. Eu tô mandando essa rima na hora. A diferença é de pra você. Você não é bom tipo assim. Faz assim, quer da hora. Pela que ele falou para mim que eu fumo um Cristo. Na verdade, eu não paro. Na verdade, eu não belisco a língua, meu amigo. Eu trago rimas. Entendeu que o cigarro rimas eu trago. Cê não entende, cê não aprende. Vou falar que vai ter terceiro aqui. Você fala que eu sou um Cristo. Eu sou um Cristo, meu amigo, eu sou preto. Eu sou um Cristo de MC. Eu também sou um preto. Tô na sua frente. E eu mostro que o seu cozinho tá cansado. É que você se embaça. Eu tô me enchendo de fumaça porque nega é embaçado. Cê não entende por isso que agora eu respeito. Vai dar terceiro. Não vai dar terceiro. Quando se mata de coma, seu tiro no peito. Tá vendo que você fala que cê é embaçado? Desculpa te dizer, mas no verso é glorioso. Olha pra minha cor, meu amigo, eu sou preto. É terceiro sim. Olha no cabelo, eu sou embaraçoso. Cê não entende, cê não aprende. Desculpa te dizer, mas eu não paro. Não confunda a nota escura ou a cor escura com a sua pele branca manchada de cores pardas. Tudo bem, tudo bem. Só que você não entende, eu tô em prol. Eu já falei que eu tô alto que nem a nuvem. Ou seja, cê tá escuro pra ver a clave de som. É porque você não entende, é por isso que eu espero. Fez a prova e desaprova, pois a sua nota é vera. Tem, 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 tem barulho pra batalha. Por além de quem terminou, que a gente que deu o Da Silva, esse rally passa barulho. E pra gente que a gente que deu o JA, passa barulho. O Da Silva, mano, cê quer a mão? Da Silva, campeão do deck. Barulho, não, 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 segura, segura, segura. Vocês vão bater à vontade, vocês vão bater à vontade. Freestyle do campeão. Fala pra mim, o que que eu te chamei ali no canto e conversei com você, mano. Na moral, cara. Olha, velho, tem tudo tão forte. Caralho.